A oração de hoje, 13 de junho de 2019, tem por base as palavras de Provérbios 1, verso 7, que diz O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Querido Deus, nós queremos a sabedoria que vem de Ti. Por isso ensina-nos a ter temor do Senhor, ensina-nos a andar pelos Teus caminhos, ensina-nos a obedecer a Tua palavra. Nós queremos o conhecimento que vai abrir caminhos para nós, nós queremos o conhecimento que vai nos livrar do mal. Por isso apresentamos a nossa oração diante de Ti nesse dia, pedindo tem misericórdia de nós, Senhor. Assim te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Compartilhe esta oração e seja um missionário, uma missionária da Palavra de Deus.